O CREA Minas terá uma sala com mais de 12 horas de programação no Cobenje 2021. Para apresentar painéis com temas relacionados à engenharia, agronomia e as geossciências, o CREA Minas trará conselheiros, membros do Colégio de Instituições de Ensino e convidados. Conexões entre instituições de ensino e empresas será tema do painel que ocorrerá às 6 horas da tarde do dia 30 de setembro. O engenheiro eletricista e de telecomunicações Atenister Tarcísio Rego será o mediador. Ele foi coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação e também diretor das Engenharias do IPUC, da PUC Minas. Teremos a oportunidade de discutir em nosso painel a aproximação entre universidade e empresa. Assunto da maior relevância, pois a grande maioria dos alunos que se graduam vão para o mercado de trabalho. No nosso entender, devem estar preparados para enfrentar os desafios de uma profissão tão importante como a engenharia. Devemos todos juntos criar uma agenda de ações e soluções para que essa barreira seja vencida. Convido a todos os alunos, professores e empresários para participarem e serem protagonistas de soluções que trarão benefício a todos. O engenheiro mecânico Jorge Ney Brito é coordenador regional do Colégio de Instituições de Ensino do CREA Minas e do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de São João del Rey. Primeiro vice-presidente da Confederação Pan-Americana de Engenharia Mecânica, Elétrica, Industrial e Ramos Afins, Jorge Ney diz que é importante a proatividade entre os alunos, para que conheçam as empresas e entendam as necessidades do mercado. Antes, porém, é preciso absorver o conhecimento gerado em diferentes oportunidades da formação acadêmica. Vamos falar das possibilidades que vocês, alunos dos cursos de engenharia, têm junto às empresas e que será um grande diferencial para quando se tornarem egressos. Além do estar especionado que é obrigatório por lei, vocês têm várias outras opções que poderão ser desenvolvidas em parceria entre as instituições de ensino e as empresas. Dentre elas, por exemplo, o desenvolvimento do TCC aplicado a um problema existente nas empresas, desenvolvimento de projetos de extensão, desenvolvimento de projetos de pesquisas e estágios supervisionados remotos. O que você agrega ao longo do seu curso te tornará mais bem preparado para os futuros desafios. O engenheiro mecânico Del Mercesário, que coordena o Colégio de Empresas do CREA Minas, também levará sua experiência ao Cobenge. Para o Executivo de Contas Regional da Comal, do grupo Fiat Chrysler, há grandes oportunidades no mercado para quem alia qualidade técnica e habilidades interpessoais. Temos que patrocinar mesmo, temos que incentivar que aconteça, trazer profissionais do mercado para estar discutindo com essa almoçada maravilhosa aí, o que está acontecendo hoje nessa onda da tecnologia. Se fala muito em indústria 4.0, mas acima de tudo nós temos que desmistificar esses temas, porque o aluno tem que chegar lá preparado para aprender sobre o tema. Estão trabalhando isso e vendo as necessidades que as empresas têm hoje, de uma mão de obra cada vez mais qualificada, proativa, envolvida com o resultado. Essa almoçada tem que surfar essa onda, mas de uma maneira responsável. Também participará do painel a presidente do CREA Minas Júnior, Luana Matos, graduando em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa. O acesso ao Cobenge é restrito aos inscritos e a programação da Sala CREA Minas pode ser acessada no site do Conselho, crea-mg.org.br.